Tambor Tambor Que deu as horas Que deu alerta Tambor que assustou O inimigo China milenar E algo Gu é antigo Gu é antigo Gu é antigo Obra prima como amizade Como amizade Que perdura E algo Na tua cintura Dança do leão Barco do dragão Decorado Com as cores Que a terra não tem E que estão nos olhos fechados Dos amantes Perdidos de amores E algo Gu é antigo Gu é antigo Tambor Tambor De forma de barril Em forma de vaso Tambor com três mil anos De história China milenar Planar Maria Gu é antigo Gu é antigo Gu é antigo Gu é antigo Xando caro-se para mim Tambor decorativo, grande ou pequeno Numa sala ou num salão festivo Olhar sedento e algo Go é antigo Go é antigo